Hoje é o novo dia do novo tempo que começou Nesses novos dias as alegrias serão de todos É só que todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser Hoje é o novo dia de um novo tempo Que começou nesses novos dias As alegrias serão de todos É só que todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa Hoje a festa é sua, hoje a festa é sua Hoje a festa é nossa É de quem quiser E aí galera, curta a fanpage do Rancho no Facebook e confira Fotos, vídeos, informações sobre as temporadas e muito mais www.facebook.com.br Rancho STA Mônica Valeu!